Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos aqui com mais um boletim agora para falar sobre as contratações coletivas para o seguro rural, uma nova modalidade aí de formas de se fazer o seguro rural que já teve a primeira edição no ano passado, foi uma edição experimental, esse deve ser o segundo ano já com essa contratação coletiva. Vamos entender como é que funciona, para quem serve essa contratação coletiva, as vantagens de se participar desse tipo de negociação e quem explica tudo direitinho para a gente é o Pedro Loyola, economista da FAEP, a Federação de Agricultura lá do estado do Paraná e o Pedro acabou coordenando também todas as discussões em relação aí a essa questão, essas contratações coletivas. Bom Pedro, vamos começar entendendo o que significa isso, deixa de ser individual, deixa de ser uma participação onde o produtor e a seguradora, eles tratam e travam aí o seu, o seu, o seu, a sua pólice, o seu, o seu seguro, para ser uma contratação coletiva, como é que vai funcionar na prática, Pedro? Bom, boa tarde, na prática, essa negociação coletiva é uma modalidade dentro do programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. Então nós temos quatrocentos milhões de reais do Ministério para fomentar o seguro agrícola no país nesse ano de dois mil e dezesseis e desse valor trinta e dois milhões de reais foi reservado para que os produtores pudessem acessar o seguro através dessa negociação coletiva. O que que é essa negociação coletiva então? Os produtores que participam de associações, de cooperativas ou de entidades representativas de produtores sem fins lucrativos, eles podem indicar seus nomes para essa cooperativa ou associação, colocando, preenchendo um documento, informando quais são as suas três a seis últimas produtividades que ele teve na sua propriedade de soja, informando o tamanho da área e município. Então com esses dados, com esses dados o produtor, junto com outros produtores, forma uma lista. Essa lista é negociada pela cooperativa com as seguradoras. Essa é uma primeira grande diferença do ano passado, né? Todas as seguradoras vão ter acesso a essas listas, né? Eles vão acessar o nome do produtor e as informações gerais da propriedade. Não vão acessar informações individuais do produtor, como o CPF, por exemplo. E tem o resto... O Pedro, tem uma participação mínima de produtores? Tem um perfil para esses produtores? Então, esses 32 milhões de reais, eles vão ser divididos em 40 listas de 200 produtores. vai dar isso, 800 mil reais por lista, né? Isso quer dizer o quê? Que cada produtor, ele vai ter lá a sua produtividade e vai ter uma oferta para ele, olha, a seguradora X vai dizer para ele qual que é a condição geral que vai dar para o seguro dele, qual o nível de cobertura, qual que é a taxa-prêmio que ele vai pagar e ele vai ter direito ao acesso à subvenção desse programa, né? Uma parte desses 800 mil reais vai para cada um desses produtores. Então, é a primeira mudança, né? Nós tivemos no ano passado, na verdade, apenas 12 listas. Esse era para 500 produtores. Esse ano, não. Aumentou um pouco o valor, né? do total, que agora passou para 32 milhões. Cada lista vai ser de 200 produtores com 800 mil reais para cada uma dessas listas. Então, são 40 listas no total. Então, isso facilita, né? Aquelas associações menores, cooperativas menores ou médias que precisam, né? Querem acessar essa fonte de recurso para o seguro rural, ficou mais fácil dela acessar, dela organizar esse número de produtores para buscar, junto ao governo, tentar aí esses recursos, né? O ano passado, ele foi limitado a soja apenas, né? A produtores de soja apenas. Como é que está esse ano, Pedro? A experiência ainda continua só com soja. Vamos ver se esse ano solidifica isso. E já está se pensando, no próximo ano de 2017, uma negociação coletiva para trigo. Então, por enquanto, para esse ano, é apenas para soja. Muito bem. E agora, como é que a gente pode entender as vantagens desse processo? Que tipo de vantagem ele pode trazer aí para o produtor participar da lista? Bom, as vantagens são inúmeras. Primeiro, que existem dois sistemas para o produtor acessar a subvenção do programa. Essa da negociação coletiva, que está saindo agora, e o produtor vai ter até o dia 31 de maio para participar de alguma lista. Então, assim, a gente recomenda que os produtores, cooperativas e associações busquem organizar essas listas ainda no mês de março e abril. Isso facilita muito a organização, saber quem ainda não tem seguro, quem precisa. A partir dessa organização da lista, é feita uma negociação coletiva, uma negociação de todos aqueles que estão na lista com cada uma das seguradoras. Então, a primeira vantagem que a gente enxerga é que o produtor vai ter, provavelmente, um produto melhor com um preço mais baixo, porque vai haver uma competição muito forte entre todas as cooperativas na busca desse recurso, desses clientes que estão nessas listas. A segunda vantagem que a gente pode elencar se refere ao período que o produtor está acessando o seguro. Enquanto nessa negociação coletiva, no dia 4 de julho, ele vai saber exatamente se ele teve acesso ou não ao seguro, no modelo tradicional, em que ele contrata depois com corretoras ou seguradoras, que vai abrir mais recursos também, essa informação, se ele teve acesso ou não ao seguro, vai chegar lá por novembro. Então, muitas vezes, o produtor já plantou a safra e vai ficar aguardando ainda para ver se ele conseguiu a subvenção. Então, na negociação coletiva, ele já vai saber antes do plantio se ele teve acesso à subvenção. Essa é uma grande vantagem frente à restrição orçamentária que a gente tem hoje nos recursos do programa. Lembrando que o cobertor está curto, né, Pedro? Novamente, o cobertor está curto. A gente precisava ir em torno de R$ 1,1 bilhão para que esse programa funcionasse a contento. É a demanda existente, é a área que tem maior risco no país, é em torno de 31 milhões de hectares. Isso é um cálculo do próprio Ministério da Agricultura. São áreas que têm financiamento do crédito rural oficial e que boa parte fica de fora do seguro, porque não tem exatamente esse apoio da subvenção. O recurso está curto, o cobertor está curto, então a gente tenta buscar alternativas para fazer o melhor uso desse recurso e a negociação coletiva é uma dessas práticas que o Ministério adotou no ano passado e que a gente espera que dê certo esse ano. Agora, só para a gente entender, Pedro, quando você fala que pode haver uma maior competição entre as seguradoras disputando uma lista ou outra de produtores, qual é a garantia das seguradoras ou as vantagens para a seguradora de participar desse processo? As companhias seguradoras, com certeza, vão querer encaminhar a proposta para todas as listas que forem ofertadas. Como são só 40 listas de 200 produtores que ganham, pode acontecer, primeiro, de a gente ter muito mais listas do que 40. E daí existe um cálculo que é feito pelo Ministério, aquela lista que apresentou mais dados de produtividade, dos anos de produtividade que o produtor autodeclarou, maior área ou maior número de produtores, é feito um cálculo para escolher exatamente e ranquear as 40 melhores. As seguradoras, então, elas têm como vantagem o quê? Primeiro, uma negociação em escala. Você vai ter 200 clientes, com os dados desses clientes, você vai poder ofertar um produto único para eles, com uma taxa de prêmio, que pode ser reduzida, porque você tem um... Imagine buscar 200 clientes um a um no campo, com o corretor. Isso tem um trabalho muito grande, um custo administrativo enorme. Então, quando a gente organiza isso em 200 produtores, numa lista só, quer dizer que vai ter ganhos aí de custo, né, para a seguradora, ganho para ela, né, desses clientes, a maioria pode acontecer de seguradoras conhecerem clientes novos, né, então, fidelizar novos clientes. E, com certeza, aí na soja, que é onde a maioria das seguradoras atuam, né, todas vão buscar aí ampliar a gama de clientes. Isso faz com que elas busquem também melhores produtos. A gente está falando daí dos níveis de cobertura. E o Ministério, para essa edição, colocou como regra que tem que ter, no mínimo, 65% de nível de cobertura da produtividade. Então, esse é um nível de cobertura que é melhor do que da edição anterior e que, a cada ano que passa, o Ministério tem mostrado que vai tentar buscar aí produtos, né, que tenham condições gerais melhores para o produtor, para que ele possa fazer a gestão de risco dele e, na hora que tiver o sinistro, esse valor pague, no mínimo, o custo de produção dele. Muito bem. Então, vamos aos detalhes. Eu, como produtor de soja, eu posso participar de duas listas simultaneamente? O produtor que tenha mais de duas, tenha duas áreas de soja, ele pode participar, né, cada produtor pode participar duas vezes da lista, né, no caso que ele tenha duas propriedades, né, mas não mais que isso. Até para a gente ter a divisão equânime desse recurso, né, não ficar, digamos lá, um produtor que tenha dez propriedades, queira fazer dez seguros de soja e um outro que só tenha uma propriedade e fique de fora, né. Então, a regra que o Ministério concediu é exatamente essa, né, que o produtor que tenha duas propriedades, ele vai poder, sim, participar com essas duas propriedades. Se tiver mais de duas, aí ele vai ter que buscar nessas outras propriedades o seguro na forma tradicional, depois com as corretoras. Agora, eu sou um produtor, eu já contratei o meu seguro aí para, enfim, para a safra. Eu posso participar desse processo de lista ainda? Pode e deve, porque a questão do seguro de negociação coletiva, é bom lembrar que o resultado do acesso à subvenção sai bem antes do que do seguro que o produtor fez. Pode ter produtores que fizeram agora, durante o período de pré-custeio, mas ele vai plantar lá em setembro, por exemplo, né. Então, em julho, dia 4 de julho, ele já vai saber se ele foi aceito nessa negociação coletiva. O ideal é que o produtor sempre aguarde, né, o Ministério da Agricultura ir informando o calendário de contratação de seguro. O ideal hoje era que já tivéssemos a contratação de seguro agrícola em todas as suas duas modalidades, né. Mas, por enquanto, estamos com essa modalidade de negociação coletiva e deve abrir em breve a outra modalidade que é a tradicional. Mas nada impede que o produtor participe da negociação coletiva. Muito bem. Então, só para reforçar, Pedro, aquele produtor que está nos ouvindo, que é sujecultor e que está afiliado a uma associação, ele pode também cobrar que essa associação participe? É, o produtor, ele tem que cobrar da sua cooperativa, da sua associação, da sua entidade representativa, ele tem que ajudar a organizar isso. É de interesse dele e da cooperativa, né, da associação. Caso ele tenha algum problema, todos são beneficiados, né, ele que deixa de ter prejuízo, paga seus compromissos. As cooperativas e associações também, que vendem, né, algum insumo para esse produtor, têm crédito, às vezes, financiam esse produtor e também são beneficiados. Então, é um sistema que é vantajoso para todo mundo, né, para o produtor, para as seguradoras, para o governo, porque está fazendo, otimizando os recursos públicos. É, uma forma de a gente encontrar aí a melhor disseminação aí do seguro no país. É, como eu disse, se der certo na soja, ano que vem, provavelmente, a gente vai ter a mesma experiência para trigo. É bom lembrar que esse seguro para soja, ele é para todo o país, né, então, pode participar associação, entidade representativa de qualquer estado produtor de soja do país. Então, a expectativa é de um seguro mais barato, de uma cobertura mais adequada para a realidade do produtor, enfim, no final das contas, esse processo coletivo aí é para melhorar essa relação que o produtor tem hoje com o seguro rural. Ela tem vários objetivos, né, uma, por exemplo, é criar um banco de dados. A partir do momento que o produtor, ele participa todo ano de uma negociação coletiva, as seguradoras e o governo vão saber qual que foi a produtividade que ele informou e depois qual que é a produtividade obtida. Isso vai formando um banco de dados que fica mais fácil precificar, né, colocar qual que é a taxa que deveria ser cobrada de cada produtor. Isso é algo que o Brasil ainda não tem, é uma falha nossa ainda, né, de não termos esse banco de dados por produtor, mas que essa experiência vai ajudar a formar, né, esse banco de dados. permite aí, como eu falei, otimizar o uso de recursos do programa, né, a partir do momento que você tem uma competição maior entre as seguradoras. As seguradoras também vão saber o que cada um, cada seguradora está ofertando no mercado. Isso com certeza vai trazer uma competição maior. Muito bem. Tá falado então, Pedro Loyola, obrigado pelas suas explicações aí pra gente sobre essa nova modalidade coletiva de seguro rural aí, num primeiro momento pra soja, já sendo estudado, portanto, como você alertou aí, para o trigo também, pras safras futuras. Muito obrigado e vamos torcer pro sucesso aí desse novo mecanismo pra que realmente o produtor possa plantar com maior tranquilidade e, enfim, ficar garantido aí de problemas que possam ocorrer na lavoura dele. Obrigado por enquanto, Pedro. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição aqui na FEP. Um grande abraço. Até a próxima. Muito bem, tá aí então, já então estão sendo feitas as listas ou, pelo menos, a abertura aí desse processo de fabricação aí das listas já está começando. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã eu volto com outras informações ao vivo, direto aqui do Notícias Agrícolas. Tudo pra manter você como produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente. Tchau, tchau.